Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, presidiu missa hoje ao vivo pela Rede Vida. O arcebispo alertou para o mau uso do poder das autoridades nos dias de hoje e pediu orações para as missões sacerdotais e religiosas pelo Brasil. Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, presidiu missa da Basílica. Celebração foi transmitida ao vivo pela Rede Vida. Nós rezamos também com quem reza e acompanha conosco através da Rede Vida de Televisão, esta Eucaristia. Dom Orlando presidiu a missa. Arcebispo recebeu no altar sacerdotes e diáconos do interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Brasília. Dom Orlando Brandes fez questão de apresentá-los aos fiéis que participaram da missa. O arcebispo pediu orações para as vocações sacerdotais e a missão dos padres pelo Brasil. Dom Orlando também fez saudação a congregações que participaram da celebração, pedindo a Deus mais vocações femininas. Na homilia, o arcebispo de Aparecida fez uma relação com a primeira leitura bíblica de hoje em um contexto atual. Do imperador da Assíria, que usava mal o seu poder, trabalhava com soberba, domínio. Isso nós vemos hoje na guerra da Ucrânia. O rei da Assíria queria anexar todos os povos ao seu reino. As autoridades da Rússia querem anexar a Ucrânia e outros países para recuperar a antiga União Soviética. Irmãos e irmãs, irmãs, as coisas se repetem. As coisas se repetem. O mau uso do poder é um pecado muito grave. Porque começou com Adão. Adão quis o poder. Sereis como deuses. E já no Evangelho é o contrário. O novo povo não tem o imperador. O novo povo tem Jesus de Nazaré.